Não temos nada em comum. Queixa, muito comum, quando um casal chega para ser acolhido no espaço de terapia de casal. Não temos nada em comum. Sabe, o fato de não terem nada em comum é muito complicado, mas o mais complicado é você não querer desenvolver aspectos em comum com o seu parceiro ou sua parceira. Se preocupe e entenda que é um processo. Eu posso e devo melhorar, eu posso e devo mudar. Somos seres em constante alteração. Queira mudar. Queira desenvolver aspectos em comum na sua relação a dois. Isso pode fazer toda a diferença. Pode fazer toda a diferença para o futuro dela. Pode fazer toda a diferença para a harmonia no seu dia a dia. Então se arrisque. O seu parceiro gosta de um certo hobby que te assusta. Tenta devagarzinho se aproximar e vê se pode ser legal. Talvez você descubra que você perdeu tempo e que é muito gostoso estar fazendo com ele ou com ela aquilo que antes você se recusava. Se o seu parceiro ou sua parceira tem um determinado gosto por questões de filme, por questões de passeio, se arrisque. Queira vivenciar o diferente. Cada vez que a gente se abre para o diferente, a gente acresce. Acresce, dentro de nós, informações. Acresce, dentro de nós, a possibilidade de desenvolvimento emocional. A possibilidade de ampliação das questões, vamos dizer, das possibilidades de prazer. Das possibilidades da felicidade. Nunca se esqueça disso. Tratamente, a possibilidade de shrinkagear o próprio loco das questões 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 das questões. De novo, vamos Adriano, Fernando Marcio Santos Marcio Listu.